Isso é bem Mato Grosso 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 Mato Grosso Mato Grosso Mato Gros Mato Grosso Isso é bem Mato Grosso 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 Um, dois, três, quatro, seis, seis. Aua! Aua! Chegou mais um! Seis. Só um, João? Quem que chegou o que você falou? O grandeza. O mais grandeza do Brasil. Falta um aqui? Vai, vai sair só. Vai da frente. E a penúltima? Completa então, João. Calma, para de dar coisa na sua amiga. Oxi! Posso sortar? Não, dois, três, quatro, cinco, cinco, marquei. O Gustavo tá ligado na bordeira. Tá ligado. Quatro vacas. Quatro? Isso, Gustavo. Quantas vacas pra mim aí? Vai ser teu serviço, Gustavo. Quantas vacas, hein, o tio? Só uma, Jonas. Só uma. Só essa aqui, já. Liberado? Pronto. Pronto. Vai lá, duas, duas. Já mais, Marcos. Já mais. Já dei, duas. Vamos lá embora. Três, já dei. É, né, cara. Tá bem. Cinco bezerros. Não, os bezerros não precisa contar, não. Só as vacas. Pra que que serve o seu azulzinho aí? Simulante. Simulante? Simulante, é. Isso é uma vitamina. Vitamina? Vitamina. Dá força. Engorda também. Isso, engorda. Isso substitui mineral. Tá bom. Já que você tá com o canivete no jeito... Quantas vacas? Guarda, guarda. Um, dois, três. Quatro. Aí, Gustavo. Isso é um painel, né, Tio? Ô, Gustavo. É que tem umas muito gordas aí que não é pra fazer esse remédio aqui. Por isso que você vai fazer. Você não agitou? Agite bem antes de usar. É um óleo grosso? Se não agitar, vai misturar. Manda de novo pra dentro, novo. Aí, ó. Gustavo. Isso é um boi. É um trabalho bom. Ô, Jonas. Oi. Isso aí. Ó o pé. Liberado? Liberado? Capulso. Acabou, não, todo. Oi. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar atrás dele. 2, 2, 3 Vamos lá, vamos lá Quantas vacas, Gustavo? 6, 4, 5, 6 6 e 2 Não, boi não conta não, só vaca 5 5 5 Aí meu garoto A cabeçada corotinho Tem lá alguma coisa? Tem lá, ó Também dá Está liberado Liberado? 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 Não conta, só vaca Quantas? Três? Três vacas Olha esse chifre aí O que é isso Jonas? Mandar na testa Dá a mão Zé Fazer igual o cara, ele vai embora e ele não repete lá, ele não vai lá e põe a dor certa não Aquilo é figura Deixa vir, ah não precisa nem coisa, é só virar ali, boa Aí ó Ficou um ron de pala Mas aí você põe mais 10 ml, só põe 5 pra não gastar Ah é? E quebra o gai mesmo assim? Não falo nada Fácil isso pelas metades Fica mais forte o animal aí Vai, vai, vai De vez que matar o verme faz é dar força Então como que é? De vez que dá 10 dá 5? Sim Pra não gastar Pra economizar Tá certo Não economizou nada Isso é gastar à toa É Ou faz a dose certa ou não compro pra você Não, sobe zerrada Sobe zerrada Vai que é sua Tafarel Vai que é sua, vai que é sua Vai que é sua Aí ó Essa porteira é do nosso companheiro, você não é grafista Não Vem Mato Grosso Vem Mato Grosso Não é nem Mato Grosso Não Não é? Isso é bem Mato Grosso, sai fora aqui nem Mato Grosso Eu achei que você era o meio Mato Grosso Não Vai desviar a cabeça desse vídeo aqui, vai trombando esse vídeo aqui Vamos te ver sim Nós já fomos serviço inteirinho e esse bicho aqui trombando nossa cabeça É já Botando um chifre aí, rapaz Botando um chifre Pra arrancar o chifre Arrancar o chifre do boi aí a vaca Gustavo assustou a hora que passa aqui se esquece bezerro e boi só vaca só vaca só para você ficar bom em se aprender o coisa boa em vocês é o 6 e só vocês mesmo esse facãozão do corote aí é isso já fecha fecha Gustavo fecha aí é isso garoto quantas vaca uma duas três seis seis não é bezerro não isso aqui né tá pequeno demais rapaz vou até tirar o caderno daqui cara vou virar aqui tem quantos que você falou sim sim dá um suspiro aí vai vai você lembrou Deixa aí, senta a agulha Jonas, essa é diferenciada Gustavo é o meia da dupla Gustavo Lima É novilha? Tá bonita, tá? Nunca criou? O Sérgio O Sérgio, esse é o locutor apaixonado do capital de Barretos Pode surtar? Pode Vem, vaca Quem você quiser Não, só vaca, rapaz Sai pra lá, moça Tem bezerro não, né? Manda, manda Fechou Um, dois, três, quatro, cinco Aê, Gustavo Pronto Vem pra cá Vem Calma 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 Aua Aua Um chapéuzinho pra você O cavalo enroscou a mão na rédea O cavalo enroscou a mão na rédea O cavalo enroscou a mão na rédea Vixe, aonde, aonde, cara? Aonde? Aonde? Vai arremando, vai lá Ixi, cara Vai arrementar a rédea Vai lá O cavalo enroscou a mão na rédea, gente Ele tá saindo Saiu? Saiu? Ele é ensinado Aí, ó Saiu, saiu Virou sozinho Olha aí, ó Ainda bem que o cavalo é É manso, né, cara? É ele e o pombinho Ele e o pombo Os cavalos mais mansos, Gustavo É, né? Ô, Jonas, como é o negócio aí? Pela vaca, ela é acostumada Se você bobear, ela pula aqui dentro Pula aqui dentro? Pula aqui dentro Vixe, cara Vem, vaga, vem Vem, vaga Vem, vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Pula pro abrigo, Sá Pula pro abrigo Vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Vem, vaga Aí, fechou Até a galinha tá chocando aqui Aqui é o fora O galho é tem Como que é o negócio? A galinha tá chocando Mentira Olha o ninho dela lá Tá chocando Cadê? Ah, tem galinha chocando aí Ah, tá ali Essa ali que você vai Entendem Um, dois, três, quatro Cinco, seis Isso é bem Mato Grosso Tchau